Fazer dupe de arrego hoje é parte do meu show Cada vez que você geme eu me sinto fazendo um gol Pegada anormal que toda vagabunda quer Diversão das bandidas e o sonho de várias mulheres Tem lagoa de dinheiro, tem piranha atrás de peixe Se transforma em vagabunda dentro das quatro paredes Meu jeito vagabundo faz você se apaixonar E hoje eu só gozo depois que você gozar Piranha de pista, se me veja pisca Fica tranquilinha que hoje eu sou sua isca Noite especial pra espalhar pras suas amigas Que se sair comigo vai ter leite longa vida Piranha de pista, se me veja pisca Fica tranquilinha que hoje eu sou sua isca Noite especial pra espalhar pras suas amigas Que se sair comigo vai ter leite longa vida Fazer dupe de arrego hoje é parte do meu show Cada vez que você geme eu me sinto fazendo um gol Pegada anormal que toda vagabunda quer Diversão das bandidas e o sonho de várias mulheres Em lagoa de dinheiro tem piranha atrás de peixe Se transforma em vagabunda dentro das quatro paredes Meu jeito vagabundo faz você se apaixonar E hoje eu só gozo depois que você gozar Piranha de pista, se me veja pisca Fica tranquilinha que hoje eu sou sua isca Noite especial pra espalhar pras suas amigas Que se sair comigo vai ter leite longa vida Piranha de pista, se me veja pisca Fica tranquilinha que hoje eu sou sua isca Noite especial pra espalhar pras suas amigas Que se sair comigo vai ter leite longa vida Noite especial pra espalhar pras suas amigas É isso que você te 8633KE Legenda por Sônia Ruberti